Hoje é teu dia, pastor, quero te homenagear Receba o meu carinho neste hino que estou a cantar Parabéns, parabéns, para nós é um dia de louvor Pois Deus em sua vontade nos deu um pastor de amor Pastor, és o meu amigo, nas horas de alegria e afição Conhecendo os meus problemas, me leva a Deus em oração Parabéns, parabéns, para nós é um dia de louvor Pois Deus em sua vontade nos deu um pastor de amor E tu, ó igreja amada, ora pelo teu pastor A resposta da tua oração, ele sempre será um vencedor Parabéns, parabéns, para nós é um dia de louvor Pois Deus em sua vontade nos deu um pastor de amor Parabéns, 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 para nós é um dia de louvor